Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o passo a passo como que você pode fazer a sua primeira vinda como afiliado na Eduiz. Tem dias que eu tô fazendo aqui mais de mil reais em comissões e eu vou te mostrar como você pode fazer isso, te mostrando uma estratégia onde você não precisa aparecer e não precisa investir nenhum real. Fala pessoal, Luan Cesar aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje tá muito especial porque eu vou te mostrar aqui uma estratégia validada para você vender na Eduiz. Então se você tá começando agora como afiliado, ainda não conseguiu fazer a sua primeira venda, assiste esse vídeo até o final porque eu realmente vou te mostrar aqui na prática como que você pode fazer a sua primeira venda ainda hoje e não somente a primeira venda, mas começar a vender todos os dias com essa estratégia. Antes de te mostrar, se você já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever nesse canal, ativa o sininho das notificações e vai me seguir lá no meu Instagram porque eu também posto muita coisa bacana por lá. Sem enrolação, então bora logo para o vídeo. Então esse vídeo foi um pouco diferente, né? Eu já comecei mostrando aqui o painel da Eduiz justamente para te chamar a sua atenção, para você ver que eu tô conseguindo fazer aqui mais de mil reais, tem dias que é um pouco menos, 834 reais. E a intenção desse vídeo é ser realmente bem direto e te mostrar na prática como que você pode fazer a sua primeira venda como afiliado na Eduiz. Hoje eu consigo fazer, inclusive aqui na internet, mais de 25 mil reais todos os meses. E inclusive eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição desse vídeo o link do meu WhatsApp, onde basta você clicar que eu vou te mostrar o que eu tô fazendo para ter esses resultados. Eu vou te enviar uma aula 100% gratuita, onde lá eu vou te mostrar todo esse passo a passo e realmente o que eu tô fazendo nos bastidores para ganhar mais de 25 mil reais todos os meses aqui na internet. E esse vídeo aqui também é muito especial porque eu vou te mostrar uma estratégia validada para você realmente fazer a sua primeira venda. Primeira coisa que você vai fazer é justamente o seu cadastro na Eduiz, tá? É bem simples, eu sempre mostro bem rapidinho aqui. É só você abrir o site da Eduiz, clicar aqui em criar conta, preencher todos os seus dados e você vai ter acesso aí à conta da Eduiz. Pode preencher, não precisa ficar com medo porque a Eduiz é uma conta 100% confiável. Você pode ver aqui que eu tenho mais de 10 mil reais disponível para saque. Esse é o painel inicial da Eduiz. E a Eduiz nada mais é do que uma plataforma onde permite pessoas cadastrarem infoprodutos lá dentro e você pode se afiliar a esse infoproduto e começar a divulgar e vender na internet. O legal disso tudo é que existem diversas estratégias que você pode começar sem aparecer e sem precisar investir, tá? E você consegue sim, não só fazer a sua primeira venda, mas venda todos os dias. Primeira coisa que você tem que fazer é justamente escolher um produto. E a Eduiz atualizou, agora está aqui na vitrine, aqui do lado, tá? É só clicar aqui em vitrine e ela já vai carregar todos os produtos aqui, beleza? Luan, qual produto que eu vou escolher para fazer a minha primeira venda? Existem vários e tem alguns critérios para que você escolha o melhor produto. Primeira coisa, o produto precisa fornecer suporte tanto para você que vai vender como afiliado, tanto para as pessoas que vão comprar. Então tem que ter material de apoio para você. Se tiver grupos ali de network, grupos para realmente te dar uma atenção mais especial, é melhor ainda e eu recomendo que você escolha esses produtos. Aqui na Eduiz você vai encontrar diversos produtos. Eu sempre gosto de vir aqui nos mais vendidos. Vou clicar aqui em ver mais e ele já vai clicar os mais vendidos. Eu vou clicar aqui inclusive em filtro e vou pedir para filtrar pelos infoprodutos apenas. Vou clicar aqui. Eu gosto de trabalhar com infoprodutos porque a comissão é muito maior. Você consegue ganhar aí até 80% de comissão. Dicas para você escolher um produto para vender. Primeira coisa, escolha apenas um nicho. Um nicho é uma área que você vai trabalhar e não entrar aqui na Eduiz e sair se afiliando a todos os produtos e tentando vender todos. Não. Isso não é o mais recomendado e muita gente não consegue ter resultado justamente porque faz isso. O recomendado é você escolher apenas um nicho. Uma área que você vai trabalhar. Existem várias áreas e as que mais vendem aqui na internet é disparadamente saúde e dinheiro, renda extra. Então tudo que está relacionado à saúde, por exemplo, como emagrecer, como ter uma pele mais saudável, como ter uma pele mais bonita, receitas para pessoas que têm diabetes. Então tem uma infinidade de produtos voltados para essa área. E também renda extra. Quando eu falo de renda extra, tem vários e vários produtos que falam de renda extra e que ajudam as pessoas a ganhar dinheiro. Por exemplo, com certeza você já deve ter visto aí o canal do Primo Rico. Se não viu, é muito bom. Ele fala de finanças, tá? E ele é um bom exemplo que renda extra dá muito resultado. O canal do Primo Rico aqui, ele fala de ações, de investimentos e ele tem ali os seus próprios produtos aonde ele vende esses produtos aqui na internet, tá? Um detalhe, você não precisa criar um canal no YouTube para divulgar os produtos a não ser que você queira. É opcional. Existem várias estratégias para você começar a divulgar e vender esses produtos. Então renda extra é um bom nicho, saúde é um bom nicho, tem também ali sobre relacionamentos, sobre hobbies e eu recomendo que você escolha um desses nichos. Para se afiliar aqui na Eduiz, eu vou te mostrar bem rapidinho, mas é bem simples, tá? Você vai escolher o produto que você vai se afiliar, clica em cima dele e nesse caso já sou afiliado. Mas é só você clicar nesse botãozinho aqui que vai estar afiliar seu produto, você clica, concorda e você vai se tornar um afiliado. Quando você for afiliado, você vai ter acesso aos links, dá só uma olhada. O link fica aqui e é esses aqui os seus links de afiliado. É só clicar em copiar. Luan, por que tem mais de um link? Porque o produtor disponibiliza, por exemplo, a página de vendas. A página de vendas vai fazer a venda daquele produto. Então se você pegar o seu link de afiliado da página de vendas e mandar para as pessoas ali, a pessoa vai ter acesso a uma página, que vai ter um vídeo, que vai ter também prova social. É uma página voltada para convencer a pessoa a comprar. Mas caso você vá vender e já tenha convencido a pessoa, por exemplo, você pode mandar o link do checkout, que é justamente a página de pagamentos. Então se você manda o link do checkout, a pessoa já vai chegar aqui, vai fazer a compra e já vai receber o treinamento e você vai receber a sua comissão. Um detalhe que muita gente não sabe, mas a Eduz mostra aqui embaixo o link de referência. Então está vendo esse número aqui? É como se fosse o meu número de afiliado, que é o mesmo número que fica aqui no link. Então todo produto vai ter essa referência porque eu que sou afiliado. Então você pode até olhar se o seu número lá está certinho com o seu link de afiliado aqui, beleza? Se afiliar ao produto é simples, o que você precisa aprender mesmo é como você faz para divulgar. E eu já postei vários vídeos aqui no YouTube ensinando vocês e mostrando diversas formas de vender. Porque aqui na internet existem várias, várias formas de fazer a primeira venda, de você realmente ganhar dinheiro como afiliado. Você precisa escolher a estratégia que você mais se identifica. A estratégia que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, ela é justamente focada para quem não quer aparecer e ainda não quer investir. Justamente porque tem muitas pessoas que têm interesse nisso, tá? Mas existem outras estratégias. E a estratégia é exatamente essa aqui. Olha só, você vai mandar as pessoas que têm interesse em comprar um produto para o seu WhatsApp, certo? Então a primeira coisa que você precisa fazer é configurar o seu WhatsApp. Você pode utilizar tanto o WhatsApp Business ou o seu WhatsApp normal. Eu recomendo que você configure um WhatsApp Business aí para você. Então o que é configurar, Lô? Você vai colocar lá um nome para aquele WhatsApp, vai colocar uma fotinha, vai ficar pronto, disponível, para quando as pessoas chegarem no seu WhatsApp, você conversar com essas pessoas e fazer a venda. Lô, então eu vou precisar ficar conversando com as pessoas. Por que eu vou fazer isso, sendo que tem formas automáticas de vender? A estratégia do WhatsApp, ela é, sem dúvidas nenhuma, uma das melhores formas para você começar, porque a taxa de conversão é muito maior, tá? Quando você aprende a atrair pessoas interessadas e joga para o seu WhatsApp, você consegue uma taxa de conversão de até 8%. Ou seja, a cada 100 pessoas que clicar e falar com você no WhatsApp, você vai vender para 8 pessoas, entende? Se um produto, ele te paga uma comissão de 200 reais, 200 vezes 8 dá 1.600 reais. Então é uma taxa de conversão muito maior. Se você jogasse as pessoas direto para essa página aqui, para a página de vendas, ao invés de jogar as pessoas para o WhatsApp, você provavelmente conseguiria ali uma taxa de conversão de 1%. Ou seja, a cada 100 pessoas você venderia para uma pessoa. Se a sua comissão for de 200 reais, você só ganharia 200 reais. E é por isso que eu indico você utilizar o WhatsApp como a sua zona de conversão. Agora, beleza, como você vai fazer com que as pessoas cheguem no WhatsApp? Existem duas estratégias para quem quer conseguir ter esses resultados, tá? Sem aparecer e sem precisar investir. A primeira, que eu considero muito boa, é o TikTok. Eu estou sempre batendo aqui na tecla do TikTok, porque eu estou acompanhando o mercado de perto, e eu vejo que a maioria das pessoas que está tendo muito resultado sem precisar investir, está utilizando o TikTok, tá? O TikTok é excelente, porque o que você faz? Você cria a sua conta no TikTok, começa a postar conteúdos ali, inclusive conteúdos que você nem precisa aparecer, tá? E aí você vai atrair uma determinada audiência. Por exemplo, eu vou colocar aqui a Brew Business. É só um exemplo, tá? Ela é um dos players nesse mercado que conseguiu ter bastante resultado nesse mercado utilizando aqui o TikTok, tá? No caso dela, ela aparece. E o que ela faz? Ela cria conteúdos ali, mostrando às pessoas que ela consegue ter uma certa liberdade financeira, que ela consegue trabalhar de casa. Então ela atrai a atenção das pessoas. Olha só, tem vídeos aqui com mais de 60 mil visualizações. As pessoas, elas se interessam por isso, quer saber o que ela faz, e ela deixa aqui, dá só uma olhada, na descrição, na bio, mais de um milhão de reais faturados em um ano, com plataformas americanas. Aprenda do zero em cinco minutos. E aí, ela deixa aqui um link de uma aula grátis. Provavelmente esse link aqui está indo para o WhatsApp. Vamos ver se ela está mandando as pessoas para o WhatsApp. Dá só uma olhada. É exatamente a estratégia que eu estou falando para vocês. E ela faturou mais de um milhão de reais em um ano. Então ela está mandando as pessoas para o WhatsApp. E lá no WhatsApp, ela faz a indicação ali de um curso, de algum produto para ajudar essas pessoas, tá? É uma estratégia validada e que funciona. Luan, eu não quero aparecer. Beleza. Começa a postar conteúdos aqui, que você não precisa aparecer. Por exemplo, vídeos motivacionais. Estou sempre dando um exemplo aqui. Olha só. Mais de 5 milhões de pessoas. Vídeos ensinando as pessoas a como ganhar dinheiro. Caso você for trabalhar nesse nicho aqui. Onde existem estratégias que você não aparece. Olha só. Ninguém aparece nesse vídeo aqui. Tem 240 mil visualizações, tá? Ah, eu vou trabalhar num nicho que ajuda as pessoas a passar em um concurso público. Então aqui, passar em concurso. Você pode ir pesquisando no próprio TikTok aí. Exemplos de conteúdos que você pode criar. E começar a criar esses conteúdos. A lógica é muito simples. Você vai atrair essas pessoas em massa. E vai deixar aí na biografia ali o link para as pessoas acessarem o seu WhatsApp. O que vai estimular a pessoa a clicar no link é você gerar um desejo aqui na biografia. Então você pode falar para a pessoa, por exemplo, aprenda a ganhar dinheiro na internet com esse novo método, entende? A pessoa vai ficar curioso e ela vai clicar lá no WhatsApp. Ou, por exemplo, se é um curso de desenho. Olha só. Desenho. Vamos ver aqui. Você vai ajudar as pessoas. Aliás, eu vou colocar aqui como desenhar, que vai aparecer, tá? Como desenhar. Olha só. Vídeos ajudando as pessoas a desenhar. Vídeos com muitas visualizações. E, nesse caso, olha. Ele não está colocando nada aqui na biografia. Poderia colocar. E já está vendendo e ganhando dinheiro. Vamos procurar outro que está colocando? Dá só uma olhada. Mais de 2 milhões de visualizações. Olha só. Aqui está tendo o link. Muita gente não conhece essa estratégia. Então não utiliza. E não ganha dinheiro, tá? Mas você que está aqui, você está aprendendo e vai utilizar essa estratégia. Dá só uma olhada que tem um link aqui. Pode ser um link da indicação de algum produto. Então, atrai pessoas interessadas e manda essas pessoas para o WhatsApp. Lá no WhatsApp, você vai mandar um script validado aonde você vai fazer a venda. Luan, o que eu devo falar para a pessoa quando ela chegou lá no WhatsApp? Você pode usar um script simples, que eu gosto de utilizar também, que é a primeira mensagem é você se apresentando. Oi, meu nome é fulano e eu vou te ajudar a alcançar o objetivo. Por exemplo, a ganhar dinheiro. Me fala aqui o seu nome e salve o meu contato. E aí a pessoa vai salvar o contato e tudo mais. Você pode perguntar para ela o que ela quer de fato ali. Por exemplo, se a pessoa quer desenhar, ela vai falar. Ah, eu queria aprender a desenhar. E aí você pode mandar uma aula gratuita, caso o produto que você esteja trabalhando disponibilize uma aula gratuita. Você pode mandar prova social para ela, que são resultados de alunos, que são fotos, imagens, vídeos de alunos que estão tendo resultado e fazer um pitch, uma chamada. Por exemplo, eu tenho um cupom de desconto e hoje você vai conseguir acessar esse produto e aprender de fato o que você quer, por exemplo, como desenhar, por apenas X reais. E aí você pode tanto mandar direto a pessoa para a página de vendas, com seu link de afiliado, ou mandar a pessoa diretamente para o checkout, para ela fazer o pagamento. Eu utilizo aqui essa estratégia, funciona muito bem. E como eu te disse, hoje eu faço mais de 25 mil reais todos os meses, trabalhando aqui na internet como afiliado, utilizando essa e outras estratégias validadas que eu comprovei que funcionam. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu WhatsApp. Caso você esteja começando agora, eu vou te ajudar. Basta me chamar no meu WhatsApp que eu vou te mandar uma aula rápida, te mostrando os bastidores de tudo o que eu faço para conseguir fazer esses mais de 25 mil reais todos os meses. Então já vai me chamar lá no meu WhatsApp. Se você chegou até aqui, é porque você gostou desse vídeo. Então deixa um comentário aqui para mim, comenta aqui para mim, hashtag eduiz, que eu vou saber que você gostou desse vídeo. E assim você vai estar me estimulando a criar mais vídeos aqui para vocês, beleza? Não esquece de deixar o like também, se inscreve aqui no canal, vai me seguir lá no meu Instagram, que é arroba Luan César, porque assim você não perde mais absolutamente nada do que eu postar. Eu espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!